Olá, a ministra do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo, ao lado de outros ministros do governo, apresentaram há pouco um balanço do plano Brasil Sem Miséria, que completa um ano em junho. A repórter Priscila Machado acompanhou a entrevista e tem outras informações. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Malu. O programa Brasil Sem Miséria foi lançado em junho do ano passado, com a meta de superar a extrema pobreza no Brasil e retirar dessa situação mais de 16 milhões de pessoas. O programa engloba ações de vários ministérios. E quem faz um balanço para a gente desse um ano de programa é o Tiago Falcão, secretário especial para a superação da extrema pobreza. Em um ano, esses dados são positivos? Todos os resultados alcançados nos surpreenderam, foram muito positivos. Foram 687 mil famílias extremamente pobres, encontradas, cadastradas e que hoje já recebe o Bolsa Família. Nós tivemos o atendimento de mais de um milhão de pessoas no campo com ações de apoio à agricultura familiar, de fomento, de assistência técnica, água, luz no campo. Enfim, um atendimento global para essas famílias. E nas cidades, o destaque são as 123 mil pessoas que hoje já estão matriculadas em curso de qualificação, que vai permitir, na conclusão do curso, que tenham uma inserção mais adequada no mercado de trabalho. Então, todas as ações que nós fizemos foram de grande sucesso, indicando o envolvimento de toda a sociedade brasileira, do governo federal, dos estados, dos municípios e da sociedade civil, nesse esforço de superação da extrema pobreza. E as crianças, elas são prioridades no Brasil Sem Miséria? Desde o início, nós estabelecemos as crianças como prioridades dentro do Brasil Sem Miséria. Ainda no ano passado, indicamos um reajuste, fizemos um reajuste diferenciado para as crianças dentro do Bolsa Família, ampliamos o número de crianças atendidas dentro do programa, possibilitando a incorporação de 1 milhão e 300 mil benefícios adicionais para as famílias com crianças de 0 a 6 anos. E agora, com o Brasil carinhoso, o Brasil dá um passo importantíssimo na superação da extrema pobreza, com os novos benefícios, permitindo a redução em até 40% no número de pessoas extremamente pobres no país. E o que ainda precisa fazer, ser feito, para superar a extrema pobreza no Brasil? Esse é um esforço permanente e gigantesco que permite a necessidade do envolvimento de todos nessa missão para que o Brasil possa superar essa chaga, superar esse momento e entrar num novo estágio de desenvolvimento que permita dizer que superamos a extrema pobreza. Continuamos na busca das famílias que ainda não foram incluídas no Cadastro Único, continuamos no esforço de inserção produtiva no campo, continuamos com o esforço de inserção produtiva também nas cidades. Além disso, todo o esforço de que os programas e ações sociais, seja na área de educação, de saúde e de assistência, cheguem a essa população e permitam que elas tenham uma vida mais confortável, mais digna e realmente incluídas dentro das oportunidades e das possibilidades que o Brasil tem hoje. Muito obrigada pela entrevista, lembrando que em um ano do Brasil Sem Miséria, 687 mil famílias passaram a receber o Bolsa Família. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho